Paz Parminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge e não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez